E aí galera, aqui que eu ia falar com vocês, sou o Breno Ítalo e chegou o meu novo fone de ouvido de uso pessoal que é o i2 Go, é isso mesmo galera, ele acabou de chegar aqui em casa e eu vou fazer um vídeo de unboxing unboxing raiz mesmo pela primeira vez, então vamos começar aqui, mas antes tem que deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum, não tá claro então vamos lá, chega de enrolação, e esse fone eu pedi foi por R$24,00 mais ou menos já vou começar a abrir ele aqui, ok? vou começar a abrir ele aqui, como é que abre esse fone aqui? deixa eu ver eu não quero destruir a caixa, ok? ai meu Deus, aqui, 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 consegui galera, consegui, consegui ai meu Deus quase que o celular caiu bom galera, consegui aqui ó, eu tive que dar uma arrancadinha aqui, ok? depois de muita luta ó galera, estou abrindo aqui, depois de muita luta consegui abrir o meu fonezinho luxuoso, rapaz olha como é que ele vem galera ó como é que vem o bichinho, ó chique, 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 e vem também uns saquinhos de borracha pra, de saquinho de borracha não, uns saquinhos que vem com um negócio de borracha Pra ajustar o tamanho, né Pra ajustar o tamanho também E que na maioria das vezes eu uso Pra quando eu perdo a borracha, né Ó Está aqui, ok Está aqui, ó Bonitão, rapaz, bonitão Gostei pra caramba do fone Da construção dele Parece de qualidade Aqui, ó As coisinhas dele pra ligação, ok Ou então pra pausar o vídeo Aumentar e diminuir o volume Ok E caiu a borrachinha Desse fone aqui, rapaz Aqui, galera, depois de muitos anos Eu consegui achar a borrachinha Que estava dentro da caixa Isso mesmo, eu estava procurando em todo canto aqui Achei que tinha caído, mas não, estava dentro da caixa E olha só os fones, galera Muito bonitão Foca aqui, ó, foca aqui nele Ó Bonitão Uma qualidade bem legal Parece bem legal Com a conexão P2 aqui Eu não sei o que que é isso Eu acho que é pra separar, ó Pra separar E aqueles botões clássicos Que eu já mostrei pra vocês Aquele de Pausar o vídeo Ou então de ligar uma chamada Diminuir o volume E aumentar o volume, ok Então galera, esse é o unboxing Praticamente desse fone Vou testar um pouquinho Ele aqui Nossa, tampou tudo Botei aqui, tampou tudo Vou botar uma musiquinha legal aqui Pra eu ouvir Então, vamos lá Bom galera, como vocês viram Eu fiz alguns testes Botando algumas musiquinhas e tal Mas foi bem rapidinho Eu percebi que ele tem uma qualidade Bem legal, ok Tem uma qualidade bem interessante Ih, peraí que tá tampando tudo Não tô quase ouvindo nada Mas tem uma boa qualidade de som Pra um fone de 23 reais, ok Uma qualidade bem legal E é isso galera O som é médio A altura média, ok Mas então O que vocês acharam Desta análise, unboxing e tal Desse fone Comenta aqui embaixo Que eu quero saber muito, ok Então é isso Até mais E falou Tchau 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 Tchau